Esse aqui é o Tadeu, só tem um ano nos Estados Unidos, é um ano? Já está indo para 40 anos nos Estados Unidos. O Gago, o vereador Gago, o Elcy, que está junto com nós começando a alavancar esse projeto. Eu falo que essa categoria é a categoria que dá um pouco mais de dor de cabeça, Elcy. Eles já vão criando pelo no saco mais e vai começando a dar uma dor de cabeça. Os pequenininhos é uma alegria. A hora que chega nessa idade, dá um... Mas para o que vocês saibam, a partir desse ano a gente vai ter vários laboratórios, experiências. O Tadeu vem vindo para agregar com nós. Ele tem uma empresa que é a BFoot dele. Está fazendo esse intercâmbio Brasil e Estados Unidos. Através do China, Calabrese, que trouxe aí essa parceria para o Guarani. E eu tenho certeza que nós vamos crescer mais. A ideia sua é fazer até o sub-19, sub-20, né Tadeu? É, o time que possa jogar os jogos regionais para a cidade. Se o clube não joga lá, representaria a cidade. É uma oportunidade também, além da... É importante que vocês entendam isso. Nós somos uma entidade que forma e gera empregos. Não só para técnicos, para educadores, mas também para atletas. Seja tanto para tentar ser um profissional ou, por que não, uma universidade nos Estados Unidos também é uma opção para vocês. E hoje o projeto aqui nosso é esse. Identificar um atleta que tenha potencial, que a gente possa investir, atravessar, que saia da comunidade nossa aqui. E que possa chegar lá nos Estados Unidos, ficar lá um a dois anos estudando, jogando. Ou vai ser um profissional de futebol ou um profissional através do futebol. Então, se divirtam, joguem. É um começo de processo. Nós estamos buscando esse atleta que até o final de março a gente vai estar identificando. E esse... Aí a gente acerta a papelada. Um de maio estaria subindo nos Estados Unidos para ficar lá de um a dois anos. Tá? Tudo isso custeado pelo Bigfoot. Falando agora um pouco do jogo aqui, o Fantique separou uma equipe aí. Todos vão participar. Todos vão ter o mesmo tempo para poder participar. Vai iniciar uma equipe. Depois o Fantique já avisou que no próximo jogo entra todo mundo. Para não dizer, ah, um jogou um pouco mais, o outro jogou um pouco menos. O intuito é mostrar a todos os jogadores. Então, esse laboratório está sendo exclusivo para os meninos do Guarani. E aqueles que vieram também sem ser que participam do Guarani. Então, para que não seja injusto com ninguém, todos têm que ter a mesma oportunidade. Então, ah, só colocou alguns meninos e os meus ficaram de fora. Então, todos vão jogar. Acho que o Fantique separou três jogos aí. Vai jogar todos contra todos para analisar. Pela ideia do Tadeu, depois ele falou que vai separar alguns meninos, né, Tadeu? Eu acho que a gente vai ficar sem tempo para isso. Sem tempo? Então, a gente só vai rodar mesmo. É três jogos, três equipes. E a gente quer ver vocês se divertirem, fazer o melhor que vocês possam fazer. Tá? E não estamos em busca de quem é o individual. Estamos principalmente em busca do jogador inteligente. É isso que hoje em dia dá certo. Sabe tomar a decisão correta, ter paciência e unificar. Então, estou contente de ver o grupo. É isso. Acho que o resto agora é vocês irem lá e fazer o melhor que vocês sabem. Bom, o negócio tem lá que vai ser. Dobrada e imbaté, meu irmão. Beleza, dobrada e imbaté. Do lado do Rick e Sol, o Rick e Sol. Tem o Rick e Sol do lado. Ele está trabalhando ali agora. Mano, ele faz isso. Basta, uai. Se quiser que eu vou lá pro seu, eu vou, uai. Procurei o material não? Mas quando ele, você levou o material lá na Buscardi lá perto, acima da Cadioli. Então, agora ele botou ele. Está pra cá e está pra lá. . 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 Tem que correr lá na papelaria imprimida. Tem que correr lá na papelaria. 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 A gente vai se guiar por lá. Tem que correr lá na papelaria. 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 É verdade, hein? Tem que correr lá na papelaria. 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 Tem que correr lá naเอilide. Tem que correr lá na democraticão. Tem que correr lá na marblearia. Vai a camisa sua para o cima Coleta por cima da sua camisa 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 Vem lá! Quase o Leandro! Vamo! Corra! Chega! Vem! Aperta aí! Vem! 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 E aí, Pedrinha, você não vai jogar! 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 Segura, segura! E aí, Pedrão! E aí, Pedrinha, você é de onde você volta, viu? Vai jogar ali! Pega! Pega! Sai! Sai! Vai jogar ali com o atraso! Vai jogar! Sai! Volta! Volta! Chutu! 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 Deixa eu pegar aí! Vai Renan! Solta! Solta! Calma! Vamos, Pedrinha! Vamos jogar! Vem! Pressiona! Pressiona! Vai! Vai! Ele é tudo dali! Chutu! Vamos, Pedrinha! Vamos, Pedrinha! Calma! 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 Bata de bola! Vem! 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 Cadê? Vem! Calma! 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 Mais área! Calma! 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 Tem mais joada, porra! Tem mais joada! O que é a série, né? Pra ver lá! Joga, tá se joando? Calma! Vem, vem! Naquela hora aí! Aí, ó... Vem! Acha que a bola? O João votou isso, cara. A gente já votou na operação, né? É. Faça um pouquinho mais fácil. Faça um pouquinho. Faça um pouquinho mais fácil. 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 Vira o lado Vira o lado Boa Vira o lado Ei Rebota aí Rebota Pede de novo Pede de novo Aplausos Aplausos Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 É difícil o jogo não, gente. Coloca no outro caso. Olha o meu dos. Tá levantando aqui assim, ó. Não tem forção de jogada no meio não, cara. Até o fim, Vitinho Até o fim, Vitinho Me protege, velho Vem, Vitinho Vem, Vitinho Vem, Vitinho Vem, Vitinho Vem, Vitinho Obrigado. Não está bom não, ele estava passando mal. No começo do jogo. Na hora, eu levantei a bola, deu um choque. Foi assim. Foi o jogo. Atira, Nil! Obrigado. 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 Obrigado.